Amai a noite, não digas a minha amada que eu passei à porta dela. Às quatro da madrugada, pelo tom que tão ao viola, já sei as horas que são minha agora. Amai a noite, já te dei um bom serão. Já te dei um bom serão. Vai dormir, vai descansar. Vai dormir, vai descansar. Amor do meu coração. 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 Obrigado.